Aquela volúpia que eu conheço, que eu sei que o senhor gosta, sim. Isso, vambora, vamos fazer firme e forte. Vamos lá, Crack Neto, começando mais um Tudo Menos Bola, animação, meu garoto. Uou, na cidade da Padroeira do Brasil, 70% dos moradores estão sem trabalhar. Nós estivemos lá, certo? E realmente, a cidade estava às moscas. Mas, enfim, por causa da pandemia, que não pode... E a cidade vive mesmo da... Na verdade, vive da Padroeira, né? Os hotéis, todas as lojas que são feitas pra isso, a própria Basílica, né? Vive dos fiéis, né? É difícil pra cidade, porque... Vive do movimento, né? Vive da aglomeração, vive da fé das pessoas. E quando você deixa 80% das pessoas de poder estar lá, finais de semana, tudo que acontece, é isso que... E nunca ninguém teve preparado pra isso, né? Nem nós estávamos preparados pra isso e não estamos ainda, né? E aí as pessoas têm que se reinventar. É... mas é muito triste isso. Mas, por outro lado, também a gente espera que isso possa passar o mais rápido possível aí. Estão falando que até o final do ano todo mundo vai ser vacinado, é o que a gente espera. Globo.com. Mesmo com o anúncio de restrições de turismo, Campos do Jordão registra aglomerações. Complicado, não... Você vê o contraponto de uma cidade... Não é complicado. Que está sem trabalho, a outra está lotada. Então, mas a outra está lotada porque é uma visão diferente, né? Por que que eu fecho um cassino? Por que que eu fecho uma comunidade? Por que que eu fecho... Que está tendo aqui em São Paulo, né? Sim, bastante. É... E por que que ninguém foi fazer absolutamente nada? Dá uma olhada. As pessoas todas sem máscaras. Uma aglomeração de... Aí deve ter mais ou menos umas 15 mil pessoas. Ninguém fez a aglomeração de... Mas você não pode beber fora do estabelecimento. Porque aí não aconteceu nada. Por quê? Porque o dinheiro, cara... Eu já fui algumas vezes para Campos do Jordão. Eu já fui também. Mas nunca vi desse jeito. Então, sabe por que está desse jeito? Porque como as pessoas estão há muito tempo sem ir, todo mundo foi embora. Porque acham que o Covid já foi embora. Acham porque tomou a primeira vacina. Já está liberado, né? Ou se tomou a segunda vacina, já está liberado. E aí essas pessoas que estão aí, são pessoas que têm grana. Então elas foram, certo? E voltaram para trabalhar. Muitos são donos de empresas. Muitos são donos de restaurante. Muitos são donos... E aí, será que essas pessoas foram contaminadas no final de semana e trouxeram o Covid para onde eles foram? E aí ninguém fala porra nenhuma. E aí é o seguinte. Se o presidente da República pode, por que eu não posso? Jornal Extra. A China diz ter batido o recorde mundial com o Sol artificial. Os caras criaram até o Sol artificial, cara. O mundo está cada vez mais tecnológico, né? Eu estava vendo hoje que a China também está se recuperando em relação ao Covid, né? Obrigado, irmão. A verdade é assim. Não é criar o Sol artificial. A verdade é um milho sobre isso aí. Eles vão tentar, olha lá, 120 milhões de graus Celsius. Caramba! Então eles estão tentando fazer isso. Agora eu não sei se é para agricultura, se é para... Não sei. Só sei que a China... Torra! Os caras estão anos nus na nossa frente em tudo, né? Também no Extra, fazendeiro usa empilhadeira e vira carro que bloqueava o cordão de sua propriedade. Você que é o cara lá do interior... Tá certo, ele. O Sant Antônio de Pote. Ué. Você nunca viu isso acontecer na Pote lá? Não, eu já vi isso em shopping. Pô, você está na sua casa. Aí o cara bota a porra do carro na frente da sua casa. Hã? Dependendo de onde é, se o cara estiver dentro... Isso está acontecendo na Inglaterra. Ah, na Inglaterra. Porque eu acho que o cara estava com o carro dele dentro da propriedade. Não pode. No portão. No portão da propriedade. Não pode. MSN Notícias. Martelo voador acerta a parabrisa de carro na Austrália. Eu queria que você me explicasse o que fazia um martelo voando no meio do nada. Uma vez eu estava indo para Campinas, veio um ferro de um caminhão. Mas uma dessas é um perigo, hein? Na verdade, o martelo veio... O martelo não voa, não sei do Thor. Mas... O do Thor voa. Ah, do Thor voa. Mas esse aí deve ter vindo de alguém, de algum carro, ou do outro lado, ou do carro ali. O Júlio gosta do Thor, não? Não, ele não está para a idade de Thor. O Júlio gosta do Lucas Neto. Ah, grande Lucas Neto. Vamos lá, a revista Forbes. Brasil é o quinto país do mundo com o maior número de edifícios verdes. Edifício verde e de plantas, né? Ah, então, você arborizar o edifício é uma prática agora comum, por causa do desmatamento, enfim. Ah, eu acho que isso é legal, porra. A verdade é assim, se eu falar que eu gostaria de morar num lugar disso aí, não. Você acha que o seu condomínio é suficientemente arborizado? O meu deveria ser, o meu não é. Se plantou muita coisa lá, mas deveria ser muito mais arborizado ambientalmente. O que, por sinal, deve ser lei, né? Que eu não sei. É lei. Uma parte das propriedades tem que ser arborizado. Pô, mas se a lei na Amazônia não funciona, vai funcionar aqui. Estado de Minas, ó, programa sexual em motel em Uberaba termina em briga com garrafa. E ele estava no motel? Isso, estava no motel. O rapaz, o senhor, na verdade, é um senhor de idade de 65 anos. Não é velho, tem 355. É, tinha um senhor de 65 anos. Ele estava com a menina de 26. Qual o problema? E aí o rapaz não quis pagar o programa. Ah, então tem que meter a garrafa mesmo. Pagou menos do que tinha combinado. Combinou mil e falou que só tinha 300 depois. Ah, não está errado, né? Pô, aí sacaneou a moça, né? Não, não é. Primeiro ela está errada de ir sem receber antes. Eu não sei. Foi para a delegacia? Foi para a delegacia. E aí é o seguinte, tem que combinar, velho. Biden pressiona a China com investigação sobre a origem da Covid. Eu estava vendo isso aí. Que diz que a China está falando que não começou lá. Está acusando que começou na Itália. 25 infectologistas e cientistas falando sobre isso. Se veio do morcego, do morcego veio. Ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe de onde veio, né? E aí, agora, depois que tudo isso terminar, vai ser as teorias, né? Na verdade, o que a gente tem que pensar é em vacinar as pessoas. Tanto é que os Estados Unidos estão mandando 25 milhões de doses para a América Latina, né? Eles ficam nessa briga da onde começou. Isso aí pouco importa nesse momento, né? Agora já foi. Mas a verdade, da onde veio, da onde... É importante saber até para que as outras pandemias que vierem, para que você possa tentar solucionar. Que, por sinal, essa pandemia que vem morrendo só no Brasil, mais de meio milhão de pessoas, quase meio milhão, pô, os caras conseguiram a vacina em menos de um ano e meio. Tem vacinas aí que demoram quantos anos demoraram. Você não tem um medo aí de uma briga dos Estados Unidos com a China? Não, não. Isso aí pode dar um problemão, né? Depois que eu morrer... Se inscreva no canal aí, youtube.com.br, craqueneto10. E semana que vem tem mais, certo, craque? Ah, sempre. Eu vou ficar até o fim da vida aqui. Vai ser muito legal. É isso aí, valeu. O que é combinado, né, cara? Isso aí. É chupeta com camisinha ou sem camisinha? Tem que combinar tudo antes, né? É, cara. É. Pô, sexo anal, pode. Não sei o quê. Tem que combinar, velho. Não combinou. Aí o cara... E aí o que está certo e o que está errado? Aí é palavra por palavra.